olá amigos mais um vídeo unboxing aqui agora de uma almofada para carrinho de bebê comprada no aliexpress então é isso aqui a almofada deixa eu ver se tem alguma descrição aqui esses adesivos que sempre vem embaçado aqui não tem muita descrição não abre aí pra gente ver então uma almofada para colocar no carrinho de bebê das ovelhas é isso aí veio certo abre aí pra gente ver o tamanho né desta almofada e eu vou deixar o link na descrição do vídeo é o tamanho do carrinho mesmo para quem se interessar vem duas alças a furação de pôr o cinto furação aquilo das pernas também tá aqui os furos ó e as alças para não ficar escorregando né é para colocar neste carrinho aqui ó deixa até né ele tem o carrinho ali ó então a mesma furação que tem na esse aqui é o original do carrinho tem as furação é então olha aí é o mesmo tamanho deu certinho pode até colocar por cima aí tá das ovelhinhas beleza então galera nem que eu vou deixar é aqui tá o lado certo é esse resolver ele fica certinho vou deixar o link na descrição para quem tiver procurando aí uma almofada aí que já esteja com a sua já meu deteriorada nas últimas então coloca uma nova aí para o neném tá bom beleza e é isso aí link na descrição